Mas que esse jogo é bonito, ele é bonito, o senhor é bonito. Não, eu não falei que você é bonita não, senhorita Boni Bellini, mas você é também, ó. Tchauzinho, tchauzinho para o senhor, senhora, senhorita, eu não sei, coisa, caso você seja um membro da Familiadons, pode ser também, sem preconceito aqui no Pausa para o SP. E para aquele ali atrás que ainda não me conhece, eu sou o Vimas, começo agora mais uma pausa para o SP. E aí, tá bem hoje? Hã? Mas tá bem mesmo? Ó, espero que sim, hein? Hum, então continuamos acompanhando as aventuras de Boni Bellini, nossa menina aqui, uma feiticeira no mundo do Deserto Negro, mundo de Black Desert Online, mundo que eu chamo de Deserto Negro porque eu traduzo o nome do jogo, né? Não sei se tem um nome oficial aí para esse lugar, me parece que não, eu estava procurando lá no Wiki, Wiki Inglês, do BTO e não achei nada. Então, vocês, bora, bora, porque no vídeo passado, você tá lembrado, a gente precisava caçar um desses elementais da Terra, uns desses, né? Espíritos de Árvore. Não sei se maduro, talvez não maduro, tem alguém, alguém mais, mais jovem aqui, mais fácil para eu abater, porque eu sou apenas uma aventureira iniciante nesse mundo de fantasia medieval. Esse aqui é imaturo, então vocês, bora, bora dar tapinhas no bumbum dele, por ser tão imaturo assim. Enfim, nunca morri no BTO e espero não morrer nesse vídeo, segundo vídeo do jogo, não dá, não dá, aí não, aí não, aí não. Eu gostaria de rezar para algum deus aqui, eu costumo rezar para os deuses dos jogos que eu jogo, rezo durante as gameplays, só que eu não conheço nenhum deus do BTO ainda. Aqui tem deuses? Não sei, não sei, hein, se patem, se patem, uma coisa que eu esqueci de pesquisar, preciso aprender mais sobre o jogo. Mas, tudo bem, tudo bem, tudo bem não saber tudo por enquanto, a gente aprende junto enquanto joga. E tem esse detalhe, né? Se você me acompanhou no primeiro vídeo desta personagem, viu que ela despertou sem memórias. Estamos sendo só coerentes, eu não sei nada, mas ela também não sabe nada. Eu, você e Boni Bellini estamos aprendendo sobre este mundo ao mesmo tempo. O que ela sabe é que ela tem uns poderes aí e sabe também que tem um amigo imaginário que as outras pessoas não veem. A gente apelidou carinhosamente de Princesa Carosso. Aprimoramento, o que é isso? Quanta complicação, depois eu estudo sobre isso, tá? E não sei se você viu no meu inventário, tem essa coisa aqui no BTO de premiações por login. Todo dia que eu logo eu ganho coisas e eu ganhei uma vara de pescar. É, pois é, que coisa, que coisa. Eu tô ganhando dupla premiação porque faz muito tempo que comprei esse jogo. Eu comprei ele antes de ter um PC bom bastante para rodá-lo. Pois é, altas prestações, Rai Manolo. E fui ganhando premiação por instabilidade, por manutenção prolongada, bonificação, recompensa, compensação. Tô cheio dos itens, cheio dos itens que nem sei de onde chegaram. Deixa eu mostrar. Olha isso aqui, olha isso aqui, tudo presentinho, tudo presentinho DGM. Em espanhol e em português, porque isso aqui é o B-D-O-S-A, né? América do Sul, South America. E aí tem gente que joga, que fala espanhol e tem gente que joga, que fala português. Vem cá, senhor elemental da terra, ou o que quer que o senhor seja, espírito de árvore. Vamos abraçá-lo, abraçá-lo com meus punhos, uícanos. Se você é novo no canal, eu devo avisá-lo, ou avisá-la, que eu sou cheio das referências, tá? Se eu fizer alguma coisa estranha, disser alguma coisa estranha, provavelmente é uma referência que só eu entendo. E eu faço porque... Um, dois, três, espíritos de árvore jovem abatidos. Quatro, cinco, seis abatidos e carnificina feita. Porque é assim, MMORPG é abater as inimiga. É pra fortalecer o caráter, viu? Sprint Naruto, e saindo no suco. Objetivo da missão concluído. Tá bem, agora é invocar o nosso professor imaginário, a princesa caroço. E quanto item? Ganhamos tudo isso, ganhamos até um lingote de ouro de Bartali. Estamos ricos. Concluído, concluído. Pronto. Uno é o diabrete gigante? O que é isso aqui? O que nos diz o espírito negro, a princesa caroço? Chufe. Há algo na caverna embaixo de onde pegamos os diabretes. Hum, além da energia negra lá, há uma pessoa com muitos segredos também. Uh, vamos ver isso aí, que eu sou curiosa. Ih, vale item, vale item. Brinco Pider. Acho que já tenho isso, hein? Eu dropei ou peguei em missão? Eu não sei, mas eu acho que já tenho isso sim. De qualquer maneira, missão nova é mais experiência, mais conhecimento sobre o jogo. O que você acha desse conjunto de equipamentos visuais Lar Arsien? São bastante conhecidos dos jogadores aqui do BDO. A gente ganha uns dias de graça dele quando começa a jogar. Eu pelo menos ganhei. E também ganhei um conjunto permanente por comprar um pacote aí. Como eu comentei, eu comprei o Black Desert Online bem antes de ter um PC que rodasse o jogo. E quando o fiz, eu comprei um pacote bastante completo, porque estava em promoção metade do preço. E ainda dividi em prestações, afinal nem ia jogar mesmo o jogo por um bom período aí. E olha só, olha só, estou bastante contente com esse visual. Tem um outro também que eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras, senhoritas e coisas. Será, eu acho, o meu conjunto de visuais definitivo para a Bonnie Bellini? Afinal, também não tenho pérolas o suficiente para variar tanto assim. É, aqui está ele, o conjunto de equipamentos visuais guarda Asher. O que você acha disso? Você acha que combinou? Eu acho que combinou, hein? É meio pesado, talvez, para uma feiticeira. Só que tem umas lacunas, umas lacunas na armadura que deixam a armadura mais leve e também mais sensual. Que é? Acredite em mim, há muita roupa pior do que isso no quesito sensualidade. Eu até que fui comportado, ó. A Bonnie Bellini concorda. Eu escolhi um conjunto assim, porque a Bonnie Bellini é o quê? É idealizada com base em duas princesas, a Jujuba e a Marceline, de Hora de Ventura. Ela é uma moça de família, né? Aí eu não podia ser provocante demais. Isso dito, eu também comprei roça, um conjunto de roupas íntimas. O quê? O quê? Eu sou um homem, tá? Homens têm suas necessidades. Aos negócios, o que estávamos fazendo mesmo? Conversamos com a Princesa Carosso e ela nos mandou dar um sprint. Dando um sprint! Não. Além disso, a gente está seguindo essas setas imaginárias produzidas na nossa cabeça pela Princesa Carosso. Por quê? Visite Uno na frente da caverna dos Diabretes. Ah, atendi! Umas pessoas gostam de reclamar da aparência da Bonnie Bellini. E, acredito, já prevejo comentários, as cores não combinam. Vimas! As cores não combinam, vimas! Homem, mulher, coisa! A gente pode pintar as roupinhas aqui no BTO. Eu ainda não tenho as tinturas, mas quando eu tiver, aí a gente vai experimentar alguma coisa aí que combine, tá? E pular só porque a gente pode e a gente faz tremer o chão quando cai. Acho isso sempre muito divertido. Me faz lembrar de um personagem de Full Metal Alchemist, que é um homúnculo lá muito mais pesado do que parece, assim, na aparência. Ele é, na prática, muito mais pesado porque ele é um monstrão que concentra toda a sua massa num volume pequeno. Quem que é esse senhor aqui? Ah, é, aquele tal do Uno, eu presumo. R nele. R para conversar com ele. Quem te trouxe a mim? Ele nos pergunta. Você me encontrou sozinho? Sim, sozinha. Com a ajuda, talvez, de uns amigos imaginários aí. Ou uma amiga, no caso, a princesa Carosso. Ué, ele diz que se lembra da minha aura negra? Ah? Eu conheço você. Ah, tá, ele é um pesquisador, vejam só. E ele veio até aqui, no meio do nada, porque ouviu boatos sobre monstros enormes que estão usando o poder do Cristal Negro, mas são diferentes de mim. Ah, eles, como eu, têm amigos imaginários, presumo, só que são monstros com amigos imaginários. São amigos imaginários com amigos imaginários, praticamente. Os monstros moveram para ganhar o poder por vontade própria? Como assim? Estou investigando esses fenômenos. Eu também preciso investigar isso aí, porque eu não entendi. Grande diabrete, grande diabrete. É isso que teremos que caçar agora? O que você acha, a princesa Carosso? Hum, 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 hum. E esqueça o que o Dr. Bigode disse para você. É um truque para nos separar. Eu tenho certeza disso. Enfim, ele comentou sobre um diabrete gigante? Sim. Todo mundo fala para eu não confiar nas vozes, nas vozes da princesa Carosso aqui. Mas a gente confia, porque nossa primeira amiga apareceu assim que a gente acordou sem memória. Talvez ela tenha nos feito perder a memória. Pode ser. Mas, até o momento, não parece ter nos feito mal. Eu não sei. Vamos jogando, vamos jogando e ver o que acontece. Lembre-se, a fantasia que eu mostro é real. Uh, poderosa rainha do funk. No caso do Espírito Negro, a.k.a. Also Non Es, também conhecido como Princesa Carosso, é de propósito. Afinal, ele, eu presumo, quer nos confundir. Talvez não seja tão confiável quanto eu achava que ele era. Vou continuar confiando nele de qualquer maneira, porque Bonnie Bellini é uma garota muito positiva e que prefere acreditar no coração das pessoas ou coisas. Caso você seja uma fumacinha também. Uma fumacinha que virou uma batata no final do vídeo passado. O que é isso? Abro o inventário e... E dê um clique direito no pergaminho de evocação do Capitão Diabrete. Ah! Ó só, vou invocar um chefe aqui, um monstro chefe. Quem que é esse? É um Goblin? Um Goblin vendedor aí de poções. Opa! E abriram o meu inventário sem eu pedir, ô jogo, quem deu essa permissão? Hã? Posso saber? Invocando, invocando o Bichones. Posso fechar já o inventário? Ou se posso, ou se posso. Eita, eita, eita. Eita, eita. Ó o Bichones, ó o Bichones vindo, moleque. Não sei se esse será um combate fácil. É meu primeiro chefe. Não sei como são os chefes em BDO. Vamos descobrir, hã? Vamos descobrir juntos. Como estamos fazendo com todo esse joguinho. Ai, 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 ai. Sprint, sprint, sprint. Opa! Não, pera. Sprint de na... Ai, 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 ai. Pera. Tô tão desesperada que esqueci os comandos. Ó esse bicho, mano. Ó o bicho vindo, moleque. Sprint, 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 sprint. Bumbum, bumbum. Ai, uou, uou. Ah, ah, é, eu tenho esse dash. Tinha me esquecido disso. Ah, e sim. Sim. Pegar ele pelo bumbum e dar uns tapa. Rencar, nunca sangue desse bumbum. Nos tapa. Garoto mal educado. Sua mãe não educou. Eu farei esse papel. Muah, muah, muah. E a vida dele não desce. A vida dele é aquela coisa amarela em cima. Hum? Ele é o nariz vermelho, é. Ha. Isso pode demorar um pouquinho. Vem, 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 vem. Ah, sprint. Eita. Pois é, eu não sei jogar direito. Tô aprendendo, tô aprendendo. E morreu. Ah, eu tava começando a aprender os... Não morreu. Sprint, 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 sprint. E morreu. Agora morreu mesmo. Eles nos dão esses textos enormes e nada. Deixa eu dar uma limpada na UI User Interface. Porque ela é um pouco poluída no BDO, né? Um pouco poluída. O jogo é maravilhoso. Só que eu acho que a UI poderia ser mais bem trabalhada. Essa é a minha opinião, né? Eu não sei. Qual é a sua? Essa interface de usuário, eu sei. Pode ser personalizada. Então, vocês, é um pouco minha responsabilidade se ela tá ruim. Só que é a padrão do jogo. E a padrão podia ser um pouco mais visualmente aprazível. Podemos dizer assim? E aí, Espírito Negro, Princesa Carosso, o que você acha disso? Bem, eu sabia que você ganharia. Eu não sabia. Por um momento, eu duvidei de mim mesma. Se não ganhar, o pior que poderia acontecer é morrer, não é? Geralmente, esse é o pior que pode acontecer na vida. É ela acabar. Ou não. Não. Acho que... É. Estamos começando a ficar filosóficos aqui. Depois a gente reflete sobre isso. Destinos piores que a morte. Até porque a morte é... É o final de toda a vida. Então, não pode ser tão ruim assim. Pode? Hum. Segundo o Carl Gustav Jung, ele dizia que a morte completava a vida. É. Quero é saber dos meus presentes. Qual que é o meu presente, Princesa Carosso? Hum. Por ser uma princesa, acredito que seja um bom presente. Expansão do inventário. É um ótimo presente. E ponto de habilidade de combate? Como é que é isso aí? É? Ó, aprendi uma nova habilidade. Erupção Sombria. E Onda da Escuridão. Tô no nível 15? Uh. E... O quê? Chute Sombrio. Armadura Negra 2. E... E é isso aí. Um monte de spam de coisa que provavelmente não me interessa. Tô vendo que o jogo está em momento de experiência bonificada. Dá, ó só, mais 100% de ganho do XP, do XP de combate. Ou seja, batendo monstros. Vamos upar, ganhar níveis rapidamente. E agora? Hum? Tem mais missão? Se pá tem mais missão pra gente receber, ó. Ó, ó só. Ah, atendi. Ou pra pegar. Pode ser pra pegar também. Acampamento dos Aventureiros Iniciantes e a Cidade de Velha. Ó, vamos pra uma nova cidade aí. Deixa eu equipar esse amuleto Elchi. Amuleto são as minhas armas como feiticeira. Tá me entendendo? Sabe aquelas pedrinhas? Tipo o Ica. Isso tudo é tão Ica. Aquelas pedrinhas que o povo fala que absorve as energias, aê e pá. Então, vocês são as minhas pedrinhas de absorver e liberar as energias, aê e pá. E esse bicho que fica voando do meu lado, eu acho que não é a Princesa Caroço. Eu acho que é alguma coisa de feiticeira mesmo. Tem a ver com a minha classe e não com meus amigos imaginários. Estamos já em Velha? Ó. Ó. Hum. Divertido. Eu lá pra trás tinha um som de flauta, eu ia deixar vocês ouvindo, mas já acabou. Quem que é esse? É um alquimista e precisamos falar com ele. Um senhor muito simpático, barba bem aparada, diferente da minha. Que nos diz o quê? O poder está dentro de você, Luke Skywalker. Esse poder a trouxe até aqui. Bem, você já foi para a Câmara de Pedra dos Anciãos? Sim. Mó viagem lá, hã? Mó viagem. O que as pessoas consomem naquele lugar? Até eu tive as alucinações. Que pena nos dizer. Se fosse mais cedo, teria sido melhor. Mais cedo o quê? Ido para a Câmara dos Anciãos? Entendi. Se esse é o seu destino, você apenas tem que seguir. Seguindo. Hum. O senhor tem uma missão para mim. O mundo é vasto, nos diz o Alustin. Você não tem que destruir alguém para alcançar seus objetivos. Jogando e aprendendo. Assim que é bom. Materiais para alquimia? Uh. Eu vou aprender a profissão de alquimista? Ah, ah, ah. Desculpe pedir para você um favor como este, mas eu estou sem a cauda de Doninha, um dos materiais de alquimia. Eu perguntei a Aileen primeiro. Aileen, esse é o nome de uma personagem daquele desenho, apenas um show clássico moderno, hã? Mas ela me respondeu assim. Vai encontrar você mesmo. Educada essa Aileen? Hum. Vou encontrar para o senhor, então. E sobre Aileen, essa bebentinha? Ele nos diz, você terá muito trabalho a fazer no futuro. Você vai precisar de uma longa viagem. Talvez haja muita dor no seu caminho. Mas, por enquanto, esse seu poder a ajudará. Que tal dar uma olhada na aldeia? Seria bom visitar um vendedor de bens gerais. Pois é, eu ainda nem sei como funciona esse esquema aí de vender bens gerais. E está apontando para a Aileen. Que uma belíssima senhorita, vejam só. Uma alquimista, como o senhor com o qual conversamos agora há pouco. Tem alguma coisa que você precisa? Está no lugar certo? Nos diz a Aileen. Sim, eu preciso de itens. Preciso completar minha missão. Preciso de experiência. E, não sei, você vende coisas ou compra minhas coisas? Eu estou com uma pá de lute aí que eu não vendi ainda. Hum, eu tenho que estudar alquimia, mas eu preciso de mais dados. Se eu examinar as abelhas parasitas, eu poderia ser capaz de fazer uma poção melhor. Você pode ajudar com minha pesquisa, por favor? Posso. Estamos aí para isso, né? Acordei nesse mundo. Não sei nem quem sou direito ainda. E se as pessoas me pedem ajuda, me pagam por essa ajuda com barras de ouro. Eu vou ajudar mesmo. Outra missão. O instrutor de habilidades de velha. Ah, vamos aprender habilidades agora. Eu percebo só de olhar para você, é a sua primeira vez aqui, né? Sim. Tudo bem, não se preocupe. Eu vejo muitos aventureiros como você em velha. Que bom. E estou certa de que você veio me procurar. Então, vou apresentar lá a mais uma pessoa. Quem protege a nossa cidade, o instrutor de habilidade Tachiros. Tachiros. Tachi, a gente chama ele só de Tachi, porque é mais simples. Tachiros. Tachiros. Opa! Olha o Manolo passando com a carroça. Quero muito ter uma carroça. Sei que tem essas coisas de alugar carroça aqui no BDO. E presumo que seja este o... Quem? O quem? O quem? O instrutor de habilidades AE. E porque ele está treinando vários NPCs, personagens do computador, que estão batendo nesses bonecos de treino. Vamos bater também, para ver se acontece alguma coisa. Não aconteceu nada. Portanto, tab para sair da postura de combate. E R para conversar com o NPC. Que tem um pichado aí de moicano e uma barba formosa. Selvagem, sim. Mas formosa. A Elin te apresentou. Eu vou tentar fazer a voz o mais grossa possível, porque esse cara é bruto, é gigante. A Elin te apresentou. Nesse caso, vou te ajudar melhor. Ele gosta da Elin. Alguém está apaixonado. Depois de aprender as habilidades, você precisa se tornar um mestre nelas, não é verdade? Se você está dizendo, você já ouviu falar sobre os goblins selvagens? Eles são as criaturas mais fortes em velha. Achei que goblins fossem indo bem aqui no video. Se você continuar lutando contra eles, você acabará conhecendo a sua natureza. Se você está perdido ou perdida, tudo bem, eu estou. Estamos aí seguindo as setas azuis. Confie nas setas azuis imaginárias e nas vozes. Elas estão sempre certas. Pelo menos certas quanto a nos dar experiência. E opa, 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 opa. Objetivo, demissão. O que é isso que eu nem vejo? Hã? Hã? É monstro? Eu ataco? Oh! Oh! Que isso? Ah, não era uma planta. Era tipo um guaxinim. Ah, não, pera. Abelha parasita. Hã? Então tá. Ah, isso é uma... Isso é uma abelha? Isso é uma abelha! Essa abelha parasita, ela fica enterrada? Tipo, chupando a raiz da planta? Eita! Hã? Então tá, então tá. Continuando a seguir as setas. Que conveniente, que conveniente tudo perto. Doninha. Alguém me pediu pra caçar doninhas. Ou recolher pelo delas. Garra. Tem que caçar doninha aí. Bora, bora. Me perdoem, doninhas, mas... Vocês são importantes pra alquimia e o progresso da humanidade, tá? Me perdoem, me perdoem. Vocês são kawaii! E eu sinto muito por ter que matar monstros kawaii! Só que jogos orientais são assim. Goblin, 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 goblin. Esse aqui é um lutador goblin? Eita. Goblins podem ser... Opa! Podem ser agressivos. Entendi. Vamos começar por esse aqui, que está isolado, descuidado. Esses monstros são fortes. Deu um avanço muito grande na dificuldade do jogo. Vem, goblin, vem, goblin, vem, goblin, vem, goblin! E soco! Ah, eu esperava que acontecesse alguma coisa diferente porque eu tava correndo. E não aconteceu. Então vê se... Opa, opa, opa. Opa, opa. O imprometido aqui em nossos negócios. Tem que ficar esperto com a tecla 1 de atalho, que é onde estão as minhas poções. Não é forte esse monstro? Senhor! Senhor Odin! Eu vou falar Odin, enquanto eu não souber o nome dos deuses daqui do jogo. Botando loucamente. E eu só posso consumir uma poção de vida a cada 3 segundos. Vou spamar o botão o quanto eu puder. E... Não morre esse monstro? Não morre esse monstro! Morreu, morreu, morreu. Não vou mais enfrentar. Lute bom, lute bom. Lute ótimo. Manter distância. Operação de elite. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Só eliminar os alvos necessários. Vem cá, goblin. Tapinhas no seu bumbum. Quem mandou você ser pequeno? Vai sofrer bullying. Os goblins ficam muito juntos. Isso dificulta. Paranauê! Paranauê, 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 Paranauê. É. Os goblins não são tão fortes quanto eu pensava. É que a minha primeira experiência com um deles não foi nada boa. Você viu aquele gigantão lá? Ele me tirava a vida toda. Eu botei, 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 bebi poções de vida insanamente, que nem uma dependente. Vem cá, chama goblin. Vem cá. Interessante que tem isso no BDO. A gente derruba os monstros, as pessoas. É, o jeito foi clicar aqui na missão pra correr automaticamente que eu já me perdi. Não faço ideia de onde que fica o povoado lá, a cidade de velha. Onde nós temos que ir agora? Retornar, né? Deixa eu ver. Quem que é esse? Ah, é o vovô. Vovô alquimista. O... Eu sempre me esqueço do nome dele. Alustin. Isso foi rápido. Você me trouxe algumas caudas de alta qualidade. Para ser honesto, você é melhor do que minhas filhas. Que simpático. E mais missões com ele? Parece que não. Aileen, grande Aileen. SDDS, coração. Você me fez... O que ela nos diz? Você me fez economizar dinheiro. Vou fazer uma poção melhor para você. Uh, poções. Preciso disso. Consumi tantas. Já me sinto dependente. Eu comentei sobre isso, né? Pois é. É porque é verdade. Agora eu ganhei expansão de inventário. Acho que por esse vídeo tá bom, não tá? Muito obrigado a você por me acompanhar em mais esses momentos tão especiais. Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero, como sempre, continue upando. Porque eu vou continuar. Obrigado. Eu soube.